Hoje no mar chegaremos ao vencer, hoje no mar chegaremos ao vencer Aconteça o que aconteceu, com Cristo chegaremos ao final Aconteça o que aconteceu, com Cristo chegaremos ao final De vitória em vitória, triunfo em triunfo, ele nos conduzirá De vitória em vitória, triunfo em triunfo, ele nos conduzirá Eu sei que a tormenta vai passar, pois no barco ele está É Jesus o meu amigo, eu vou até onde este rei ele vai me levar Eu sei que a tormenta vai passar, pois no barco ele está É Jesus o meu amigo, eu vou até onde este rei ele vai me levar Ele vai nos levar Ele vai nos levar Ele vai nos levar Dificuldades 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 Não temerei, não temerei, pois o Senhor pode o mar acalmar Não temerei, não temerei, não temerei a força do mar Não temerei, não temerei, pois o Senhor pode o mar acalmar Eu sei que a tormenta vai passar, onde o barco ele está É Jesus o meu amigo, a boa terra é o destino, ele vai me levar Agradecemos aos irmãos por cada oração Vamos prosseguir juntos, crendo na palavra profética Sendo simples e obediente, mesmo em meio às tempestades Jesus está no barco e chegaremos ao destino